Tchau, tchau, tchau Nasceu pra fazer barraco Olha que eu faço barraco Olha que eu faço barraco Olha que eu faço barraco Tá doido? Tá doido? Tá doido? Espera aí que eu vou bater naquele ali também Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O que? Espera aí Tchau. Tchau. Tchau.